Em Bauru, diabéticos enfrentam dificuldades para conseguir retirar insumos e medicamentos, mesmo com ordem judicial. Não é sempre que a farmácia judicial do estado tem insulina disponível para entregar. E quando tem, raramente é o tipo certo que o paciente precisa. Carlos foi diagnosticado há mais de 20 anos com diabetes tipo 2, depois de fazer exames periódicos. Desde então a rotina é essa. Por dia, são 5 picadinhas para medir o valor da glicemia. Que não deve ser superior a 120 miligramas por decilitro. Segundo ele, não é nada fácil controlar o diabetes. Por isso, ele até criou essa planilha para acompanhar as medições diárias. E os medicamentos são fundamentais para essa luta. Mas é aí que entra o problema. Faz 10 anos que ele retira na farmácia judicial do estado em Bauru, 150 fitas reagentes e a insulina glargina, também conhecida como lantus. Ele precisa de 5 refis mensalmente, que são suficientes para os 30 dias. Porém, faz 3 meses que ela não está disponível. A resposta que nós temos é que não há previsão. Ligamos, tentamos entrar em contato diariamente, não há uma solução imediata. O senhor aguarde, estamos providenciando e isso os dias vão se passando. Carlos tem 69 anos e fica preocupado com os riscos que corre, caso não consiga o medicamento. Se até agora ele está bem, é porque tinha recebido uma doação de 4 caixas de insulina de uma conhecida. Só que elas só devem ser suficientes para os próximos 15 dias. Sendo professor aposentado, o nosso orçamento é limitado. Esse custo, conforme você disse, mensal a mais, estoura o nosso orçamento. O Maurício também tem tido dificuldades. É ele quem costuma retirar as insulinas e os insumos para o filho, que faz o tratamento contra o diabetes há 18 anos. O filho dele foi diagnosticado com diabetes do tipo 1 aos 9 anos de idade. Maurício conta que sempre teve algum tipo de dificuldade, que faltaram insumos e até mesmo as insulinas. Mas desde março deste ano, a situação ficou mais crítica. Em fevereiro, acho que foi o último mês que eu peguei tudo o que ele precisa, que tinha tudo lá. A partir de março, alguma coisa já começou a faltar, sempre faltando alguma coisa. E a gente chega lá no dia que eles marcam, porque eles marcam o dia para a gente ir. A gente vai lá certinho com a receita médica, com o recibo anterior e sempre falta alguma coisa. E a partir de setembro, começou a faltar insulina também, um tipo específico que meu filho toma, que não pode ficar sem e não acha em qualquer lugar. E é bem caro para a gente comprar. O filho do Maurício, o Klaus, tem 27 anos. Mora atualmente em Ilha Solteira, onde estuda Engenharia Elétrica. Já faz 15 anos que o pai tem ordem judicial para retirar os medicamentos e insumos também na farmácia judicial em Bauru. Esse documento mais recente, assinado pelo médico, mostra que são necessários seis refis do mesmo tipo de insulina para o filho. Além de três refis de um outro tipo, a insulina Umalog, que também é conhecida como Lispro, e 100 unidades de tiras reagentes. Segundo o Maurício, a retirada deste mês já era para ter sido feita. Mas antes mesmo de ir até a farmácia, ele foi informado que não era tudo que estava disponível. Por telefone eles informam que não chegou a insulina, que para nós é o mais importante, né? A agulha, a fita, alguma coisa, a gente consegue, mas a insulina não pode ficar sem. Em setembro, o Maurício retirou apenas as agulhas, as fitas reagentes e uma das insulinas, a Lispro. Só que essa, segundo ele, é uma insulina de ação rápida, usada para baixar a glicemia quando ela está muito alta. Porém, a principal é a que age durante 24 horas. E o problema é que quando o Maurício não consegue retirar esse tipo específico, ele tem que desembolsar cerca de 700 reais por mês, só com ela, já que são necessários seis refis. Uma alternativa que ele encontrou foi contar com a ajuda de amigos e conhecidos, mas está aguardando poder contar com os direitos que o filho tem. Onde a gente pega ali, todos são com ordem judicial, você não pega sem ordem judicial, né? Já é uma coisa separada. Chegou naquele dia que eles marcam, tinha que estar separado para mim, o que eu pego lá. Só que não é isso que acontece faz tempo. A Secretaria Estadual de Saúde disse que a região de Bauru está abastecida com a insulina Lantus e que as canetas de insulina estão em fase de aquisição e os pacientes vão ser avisados assim que elas forem entregues. Sobre os insumos, disse que somente as lancetas estão em falta, aquelas agulhas pequenas para furar o dedo e fazer os exames, mas que elas já estão sendo compradas. A Secretaria ainda informou que as insulinas especiais não fazem parte da lista de produtos definida pelo Ministério da Saúde para distribuição na rede pública. Diz também que não há evidências científicas de que elas tenham eficácia superior à que estão disponíveis no SUS.